Olá meus webas espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo pessoal, vamos aí de Goof Troop, jogando aí então o primeiro mundo. Vamos ver aí, vamos relembrar este grande jogo aí, um dos jogos mais amados do Super Nintendo Goof Troop. Fez aí a diversão de muita galera aí nos anos 90, inclusive eu. Bom, dei uma jogadinha aqui antes, para não passar tanto fiasco. Vamos ver se eu consigo lembrar aqui. Eu acho que sim, porque eu acabei de jogar. Bom, primeiro a gente vai voltar para cá. E pessoal, começando aqui com um negócio que eu acabei descobrindo, que eu não sabia como fazer aqui. Não sei se tem gente também que não sabe. Vamos lá, como pegar aquele diamante ali no... Na parte de cima aqui, né? A gente sempre vem aqui primeiro, só que a gente fica imaginando como é que pega aqueles dois diamantes ali, né? E agora eu descobri. Não lembro se quando eu jogava antigamente eu tinha descoberto isso daqui, não lembro mais. Mas enfim... Descobrimos agora, de novo, né? Novamente. De novo, novamente. Vamos lá. Pegamos também aqui as duas bananinhas. Olha aí, eu já esqueci... Estou esquecendo coisa, cara. Já era para fazer isso aqui antes. Acabei esquecendo. A gente tira dali o barril e vem aqui e pega os dois diamantes. Vamos lá. Agora sim, vamos pelo caminho normal. Subimos aqui. Esses dois piratinhos aqui já não precisam matar ele. Vamos ignorá-los. Vamos ver. Passar para lá. Eu acho... Deixa eu ver aqui. Ah, não. Por aqui primeiro. Essa abelha aqui, ela é meio nojentinha para... De vez em quando ela tira alguns... Beleza. Eu acho que eu já posso voltar agora, se eu não estou enganado. Vamos ver. Bom, não precisamos... A gente tem que matar os piratinhos aqui para eles. Eita. Tem algumas coisas ali, mas eu acho que não vai precisar. Beleza. Agora a gente vem aqui e coloca a tábua, né? Vamos ver o que tem aqui. Aqui dá para a gente pegar algumas coisas. Não precisava mais. Aqui a gente vai pegar uma chave, né? Vamos ver aqui. Esse quebra-cabeça. A gente tem que tomar cuidado, porque se errou uma, já era. Então esse seria o primeiro quebra-cabeça. Vamos lá. Deixa eu ver se é isso mesmo. A gente chuta para cá agora, né? Ixi, eu acho que eu fiz errado. Não. Ah, sorte que eu consegui vir a tempo. Beleza. Deixa eu ver agora onde será que a gente tem que voltar. Vamos lá. Vamos lá. Agora, deixa eu ver aqui. Já estou me conf... Ah, não. Está certo. Está cá. Agora tem que ir para cima. Vamos lá. 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 um labirinto. Tem que decorar bem aqui para... Vamos lá. Beleza. Nossa, agora ele... Opa. Deixa eu ver aqui. Será que o caminho agora é por aonde? Eu acho que é por aqui mesmo. Nossa, eu errei, cara. Os dois. Eu errei com os dois. É. Nossa, eu esqueci de cavar. Mas enfim. Eu esqueci de cavar. Vamos lá. Vamos lá. Se bem que ali também você vai pegar uns itens demais. Já ajuda. Já ajuda. E só sei que agora eu não vou voltar mais. Uh, rapaz. Errei. Errou. Ui. Nossa, eu não peguei. É gostoso quando eles vêm perseguindo a gente que você toma distancinha, você vira e joga o coco na cabeça deles. Hum, aqui faltou um pequeno detalhe. Ah, tem um. Tá. Sorte que tem aqui. Sorte que tem aqui. Esse detalhezinho aqui. Nossa, acho que eu me empolguei aqui. Beleza. 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 Agora a gente só vai. Nossa, eu tô errando que nem um cavalo, velho. Ah, rapaz. Olha. Que coisa, rapaz. Que coisa. Que coisa. Ae. Tá ficando bom, hein. Tá ficando bom. Tá ficando legal. Tá ficando legal. Tá ficando legal. Ae, garoto velho. Diferentemente do HD, né. Ele não tem mais aquele chefe que fica rolando aqui. Quer dizer, no jogo feito por Fana. E é isso aí, então. Primeiro mundo. Dez minutos e doze segundos. Beleza, pessoal. Deixe seu gostei aí para ver os próximos vídeos da série. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Beijo do Neve. Tchau. Tchau. Tchau.